E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Grêmio e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quinta-feira, dia 5 de dezembro, a partir das 7h15 da noite na Arena do Grêmio em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio se encontra em 5º lugar na tabela, com 62 pontos, já o Cruzeiro está em 17º, com 36 até o momento. Como o Ceará jogou na rodada e perdeu para o Corinthians por 1x0, por sinal, muito obrigado por isso, Corinthians, o Cruzeiro volta a ter a hipótese de sair da zona de rebaixamento caso vença esse jogo. Mas a única certeza que a gente tem de momento é que, independente do que acontecer nesse Grêmio e Cruzeiro, o Cruzeiro não estará rebaixado nessa quinta-feira. A definição sobre qual time irá para a Série B ficou realmente para a última rodada. Falando das prováveis escalações e começando com o Grêmio, dono da casa, Renato Gaúcho deverá mandar o time a campo com o goleiro Paulo Vitor, a zaga com David Braz e Kahneman, lateral direito Léo Moura, lateral esquerdo Cortez. No meio campo, os volantes Maicon e Matheus Henrique, os meias Alisson mais pela direita e Everton pela esquerda. E no ataque, Diego Tardelli e Luciano. Na verdade, existem algumas dúvidas na escalação do Grêmio, uma a respeito de quem será o zagueiro central. Isso porque o Jeromel, que é titular do time, não treinou também nessa quarta-feira e deve ser desfalque. No entanto, ainda existe uma hipótese, a gente não pode descartar totalmente a presença desse jogador, mas o provável é que David Braz forme a zaga ao lado do Kahneman e aqui na frente existe uma dúvida se o Renato vai começar com o Tardelli na frente ou com o Pepe. Seja quem for, é um segundo atacante, né, que acaba voltando um pouco para ajudar na construção de jogadas e também pisa na área para finalizar e certamente o Cruzeiro vai ter muita dificuldade para conter esse ataque do Grêmio. Alisson marcou gol da gente no primeiro turno, Everton fez gol, Tardelli também e apesar de toda a qualidade desse time do Grêmio, que vai com a sua força máxima disponível, a gente não pode descartar totalmente a hipótese do Cruzeiro conquistar essa vitória que seria épica e uma forma do clube limpar a sua barra e tentar se salvar depois de uma temporada tão fraca. Já o Cruzeiro de Adilson Batista deverá ter algumas mudanças na equipe para esse jogo e tem aí o seu provável 11 inicial com o goleiro Fábio, a zaga com Kaká e Léo, lateral direito Edilson, lateral esquerdo Egídio. No meio campo o Henrique como um primeiro volante, Ariel Cabral segundo homem de meio, Ederson chegando um pouco mais no ataque, Orejuela aberto pelo lado direito, David pela esquerda e no comando de frente vai o Fred. Analisando por setores, né, o Fábio é mantido, o miolo de zaga também, Kaká e Léo já jogaram como dupla de zaga nas duas últimas partidas. Na lateral direito o Edilson é uma novidade, normalmente o Orejuela é o lateral, mas o Adilson parece que resolveu reforçar um pouco mais essa marcação aqui pelo lado do Everton Cebolinha e o Cruzeiro provavelmente terá uma linha de quatro homens aqui no meio, né, com David e Orejuela voltando para fechar um pouco mais. E a ideia me parece ser que o Cruzeiro polvoe bem aqui à frente da área e tenha saída com jogadores fortes e rápidos pelos lados. O problema é, nem Orejuela nem David são jogadores com uma qualidade técnica muito refinada e fica a dúvida se a gente vai conseguir municiar bem o papel do Fred, que não é um centroavante móvel, é um jogador que tem dificuldade quando joga sozinho na frente, a gente já cansou de ver isso na temporada, mas vamos torcer para que funcione, né, o David é um jogador que está mais de 40 jogos sem fazer um gol, seria uma ótima hora para ele fazer. O Orejuela que marcou o nosso último gol, inclusive, foi num jogo contra o Santos lá na Vila, que foi só isso que aconteceu de bom aquele dia. O Edilson não é um jogador que inspire grande confiança aqui na parte defensiva, mas vamos torcer para que ele esteja iluminado e jogue muita bola pensando em uma transferência de volta para o Grêmio no ano que vem. Na esquerda também não consigo sentir confiança na presença do Egídio, acho que o Dodô seria um nome mais indicado, mas o Adilson parece que vai seguir apostando no Gidão mesmo, tomara que ele faça um bom jogo. No meio campo devemos repetir aquela trinca da última partida com Henrique, Ariel e Ederson. Por vezes o Ederson aparecendo mais como um meia, mas eu acho que nesse jogo a gente vai atuar com três volantes mesmo e me parece que a ideia do Cruzeiro vai ser jogar por uma bola fechado, buscando um contra-ataque, apostando ali num poder de decisão do Fred, coisa que ele não mostra há muito tempo e também seria um ótimo dia para o Fred resolver voltar a ser matador. Não matador de raiva, matador que faz gol a favor do Cruzeiro, porque tem muito tempo que ele não decide um jogo para a gente. E gente, na boa, vai ser um jogo muito complicado, o Cruzeiro certamente vai sofrer muito, o time do Grêmio vai pressionar, vai para cima. O negócio é a gente aproveitar bem os contra-ataques, certamente teremos alguma oportunidade, uma estocada em velocidade pelos lados, seja com o Orejuela e com o David, vamos torcer para finalmente o Cruzeiro estar numa noite boa, porque da mesma forma que as boas fases passam, a má fase tem que sair também, né? Não é possível que vai continuar tudo dando errado para a gente até o fim do ano. Eu ia fechar dando aqui o meu palpite para a partida, mas algumas pessoas estão me enchendo o saco falando que é o meu palpite que está atrapalhando o Cruzeiro. Então eu não vou dar palpite nenhum, o que acontecer é isso mesmo, só ganha o jogo pelo amor de Deus. E só ressaltando que o jogo é nessa quinta-feira, 7h15 da noite, tá? Presta atenção no horário e o único lugar que vai ter transmissão de TV é pelo Premiere. Assim que terminar a partida, ali por volta das 9h15, 9h20 da noite, a gente entra ao vivo aí no canal para fazer a live após a partida. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para deixar o seu palpite e dizer também o que você espera desse jogo, né? Que é um dos mais importantes aí da história do Cruzeiro. E só para ressaltar mais uma vez, muito obrigado Gustago, muito obrigado Corinthians, vocês fizeram a minha quarta-feira mais feliz. Por hora ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!